Os 5 Signos Mais Aventureiros do Zodíaco Quando o assunto é uma nova aventura, há signos que são os primeiros a dizer sim, enquanto outros não trocam o conforto de sua casa por qualquer convite. Confira, a seguir, a lista dos 5 Signos Mais Aventureiros do Zodíaco. Os Signos Mais Aventureiros Signo número 1 – Sagitário O primeiro da lista não poderia ser outro. Sagitário é conhecido por seu grande espírito de aventura. Sempre interessado no próximo passo, o signo do arqueiro tem a mente ativa e curiosa para descobrir novos lugares e pessoas. É regente das culturas distantes e, por isso, não é incomum que goste de viajar e desbravar novos mundos. Se quiser um parceiro ideal para sua viagem, Sagitário é o signo perfeito. Além de ter sempre alguém disposto para caminhar em uma nova trilha, desbravar algum lugar desconhecido e festejar ao anoitecer, você terá um sábio conselheiro. Afinal, o Sagitariano é interessado por assuntos filosóficos e espirituais. Está gostando do vídeo? Quero saber qual é o seu signo e também se ele está na lista. Deixe nos comentários, vou deixar uma mensagem para você. Deixe o like e vamos continuar. Signo número 2 – Ares Arianos O signo cheio de iniciativa e decisão é do tipo que não rejeita desafios. Se quiser vencer algo, pode ter certeza de que o Ariano é a melhor companhia para se ter ao lado. É um signo determinado e costuma ser bastante focado em vencer suas batalhas. Na hora da aventura, se for um desafio, não duvide, o Ariano será o primeiro da fila. É movido por sentimentos intensos e grande paixão, do tipo que faz mais e fala menos. Por esse motivo, é o segundo lugar do nosso ranking. Signo número 3 – Aquário Aquariano gosta de romper os padrões e fazer suas próprias regras. Não fica restrito a uma rotina monótona e, de tempos em tempos, precisa de inovação radical, pois tende a mudanças abruptas. Além de adorar descobrir coisas novas, o Aquariano é super sociável, mantendo amizades nos mais diversos lugares, o que permite que esteja sempre em movimento. Se encontrar um desafio, pode ter certeza de que o Aquariano será do tipo racional, planejando como vencer suas batalhas de forma intelectual. Afinal, a racionalidade é uma característica marcante desse signo. Signo número 4 – Leão Os leoninos são um signo bastante destemido e, quando o assunto é aventura, pode ter certeza de que vai mostrar o seu lado mais corajoso e impetuoso. Afinal, gosta de demonstrar a sua força e habilidade. É do tipo que confia no seu brilho pessoal e não suporta ser deixado para trás. Por esse motivo, é um dos signos mais aventureiros do Zodíaco. A autoestima leonina é muito conhecida por todos. Isso significa que esse signo costuma ter bastante poder pessoal e, na hora de enfrentar algo novo, pode ser bastante determinado. Em alguns casos, até ser autoritário e ter dificuldade para ouvir opiniões diferentes da sua. Signo número 5 – Gêmeos Os geminianos são um signo bastante curioso, sempre interessado em coisas novas. Não suporta viver na monotonia. É do tipo que precisa de novidades, nem que seja um novo caminho para o trabalho, conhecer outros tipos de pessoas ou frequentar algum espaço novo. Com frequência, precisa atualizar suas relações e hábitos. Por esse motivo, é um dos signos mais aventureiros, pois está sempre desbravando novas possibilidades. Antes de mais nada, quero expressar minha gratidão por todo o apoio incrível que tenho recebido neste canal. Vocês são demais! O vídeo de hoje é especial, pois aborda um tema que muitas vezes nos intriga, signos mais aventureiros. Espero que as dicas e insights compartilhados aqui tenham sido úteis e tenham trazido clareza sobre esse assunto. Quero aproveitar este momento para agradecer a cada um de vocês que dedicou seu tempo para assistir, curtir e compartilhar este conteúdo. Sua participação é fundamental para que possamos continuar a criar vídeos relevantes e úteis. Lembre-se, a intenção deste canal é sempre trazer informações valiosas e dicas práticas para melhorar a vida amorosa e pessoal de todos vocês. Se este vídeo trouxe alguma inspiração ou fez alguma diferença, ficarei extremamente feliz. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Comentários e sugestões também são sempre bem-vindos. Mais uma vez, obrigado pelo apoio constante. Espero vê-los em breve no próximo vídeo. Até lá, desejo a todos muita felicidade e sucesso em suas vidas. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Para, 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 para tudo. Está gostando do vídeo? Deixe o joinha abaixo. Bora comigo, siga o vídeo. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te largue e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda. Apenas pare e pense. A astrologia, sim, pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mas de verdade, eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você, aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no whatsapp que está aparecendo aí no vídeo. 43-99-64-3321 Repetindo, 43-99-64-3321 Astrólogo Michael, te aguardo no whatsapp. Destrave a sua vida hoje. Música 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 Legenda Adriana Zanotto